Olha esse, esse eu já gostei, ela tá com camisa listrada por baixo e um tricô com uma textura, mas tá vendo como que ficou harmônico? Não tá assim tão discrepante a ponto de não, não dá pra usar os dois juntos. E ainda tem uma outra textura dentro desse look que é o jeans, né? Então, ó, jeans, camisa listrada e tricô numa textura, parece uma colmeia, assim, né? Eu achei bem legal, tá? Gostei. Gola alta, né? Um tricô mais pesado. Gente, esse tá fácil da gente copiar, não tá? Da gente se inspirar, né? Calça jeans, skinny, todo mundo tem no guarda-roupas, aposto, né? Uma camisa não precisa nem ser listrada, pode ser uma outra camisa. E um tricô diferentão, já dá pra pensar num look assim, não dá? Pode até dobrar a manga do tricô assim como ela fez, deixar a manga da camisa aparecendo por baixo, né? Fica lindo. E aí nos pés ela tá com um sapato, um escarpão bem neutro, que é um cinza também, né? Puxa pro tom do tricô. Adorei.